Vem, vem, vem nesse piseiro Tem Davi Firme e Mano Walter No cinto do vaqueiro Vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera E eu já liguei o som A cerveja tá gelada E as verdinhas tão no grau No cinto do vaqueiro Ninguém passa mal É cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão E é cachaça e paredão É cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o rabetão Vou no cinto, no cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo Vou no cinto, vou no cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebeu Vou no cinto, no cinto do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bebeu Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vem, pode vir, vem sem medo Que hoje vai dar bom Tá chegando a galera, eu já liguei o sol A cerveja tá gelada e as verdinhas tão no gal No sítio do vaqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni balançando o radedão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão As novinhas de biquíni, vai! Vem, vem! Vem pro sítio, vem pro sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Balança, balança o paredão, vai! Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem Vou no sítio, vou no sítio do vaqueiro Balança, balança o paredão, vai! Parada, viu? Amor do rão! E tamo junto e mexendo a dor No sítio bom diferente, vai! Guau! Não! Guau! Maru! Musica! E tamo junto e mexendo!